Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Dani de Deus e hoje eu vou falar a respeito das coisas terem consciência, né? Tudo tem consciência. Eu disse isso quando eu falei a respeito do roponopono, então eu aprendi muitas coisas na minha vida, né? Eu tenho 40 anos, então eu já sei muitas coisas, mas a gente sempre está aprendendo. E uma das coisas que eu estou aprendendo ultimamente é a respeito do metafísico. As coisas envolvem tudo, né? E como realmente isso é uma verdade, assim, tudo no universo está unido, né? Nós estamos todos juntos e misturados, estamos unidos, todos unidos ao mesmo tempo. E matéria e espírito e alma e tudo está misturado, entende? Então, assim, nada, nada que existe, nada não tem consciência. Pelo contrário, tudo tem consciência. E eu vou explicar isso pra vocês, olha. Até esse celular aqui, tá? Esse celular tem consciência. Sim, ele é uma matéria, mas ele tem consciência, tá? As coisas, quando você cuida bem delas, elas tendem a durar muito mais anos do que se você cuidar mal, é relaxado, ou você é ingrato com as coisas que você tem, sabe? Quando você é grato, quando você fala assim, ai Deus, obrigada por esse celular, obrigada por eu ter uma televisão, obrigada por eu ter o meu carro. Quando você conversa com as coisas físicas que já existem, elas retornam pra você. Elas retornam pra você com uma funcionalidade que vai durar muito mais do que ela duraria se você tratasse ela mal. Sim, tudo tem consciência. Essa câmera que eu tô usando aqui pra falar com vocês tem consciência. Tudo, tudo tem consciência, tá? Por exemplo, o meu carro. Meu carro é velho. É velhinho já. É de 98, não tenho vergonha de falar, eu não sou rica. E toda vez que eu entro no meu carro, eu falo pra ele, né? Carro abençoado. Sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. Eu aprendi a fazer o ponopono pro meu carro. E eu sempre tô abençoando o meu carro. E o meu carro, mesmo sendo velho, mesmo com as peças pra trocar há muito tempo, né? Ele me retorna funcionando normal, me levando pros lugares que eu preciso levar, não quebrando por aí, no meio do caminho. Então, ele durou, as peças duram muito mais do que elas deveriam durar. Por quê? Porque eu abençoo o meu carro. Eu libero palavras de bênção pra ele e ele recebe isso e me devolve com a sua funcionalidade. Então, tudo tem consciência. Os animais têm consciência. Quando você trata um animal bem, ele te retorna com amor. Quando você trata um animal mal, ele nem olha na sua cara. Ele te ignora, né? Ele conhece o seu coração. As pessoas, igualmente. Quando você trata as pessoas como seu igual, como a ti mesmo, como Jesus pediu pra você amar as pessoas como a ti mesmo, elas também te retornam esse amor de alguma maneira. Elas também te devolvem aquilo de alguma maneira, né? Porque você está jorrando amor. Você está desejando melhor pra aquela pessoa. Você nunca jamais deve invejar o que a pessoa tem. Ou você deve, assim, desejar mal. E sim, você sempre tem que desejar o bem e que ela sempre seja cada vez mais feliz. Fazendo isso, você também vai receber a alegria, a felicidade dobrada. Toda vez que você vê ela feliz, você vai ficar feliz e Deus vai te fazer feliz. Porque Deus está vendo tudo, né? E tudo está unido, tudo está junto, tudo está misturado. Tudo que você faz pra uma pessoa, você está fazendo pra você mesmo. Se você está enganando alguém, você está se enganando. Porque um dia você vai descobrir que o maior enganado foi você. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência, né? De que tudo tem consciência e de que tudo está ligado. Tudo misturado, tudo ligado no universo. Então, trate suas coisas. Fale palavras legais, né? Pra suas coisas, pros seus bichinhos, pra sua família, pros seus amigos, pros seus vizinhos, né? Nas redes sociais. Então, sempre fique feliz com a alegria do outro, né? E também triste com a tristeza do outro, mas fazendo alguma oração pra melhorar a vida dele também. E Deus vai ver tudo isso e vai te recompensar, porque Ele está olhando o seu coração e está vendo que não tem maldade aí. Aí Ele vai te dar, Ele vai te abençoar com bênçãos sem medidas. Bênçãos que você só vai rir. Só vai sorrir, só é cada vez mais de alegria. Um grande abraço, um grande beijo. Essa é a palavra que eu queria trazer pra vocês. Que tudo tem consciência. Amo vocês. Tchau.